Música Balance que o coco é seco, cutuque pra ver se dá E espole pra pegar gado, corra e não deixe escapar Diga eu sou diferente, gado brabo em minha frente E só escapar se voar Pro pau da venta empenar, o garguelo voar da guela Da orelha voar o besouro e meu coração quase gela Sou nego desaforado e eu dou carreira em gado De voar capa de cela Diga eu sou diferente, gado brabo em minha frente Diga eu sou diferente, gado brabo em minha frente